Ahem Ei, rapaz obcecado com o ginásio Ou aquele que é gay mas ainda está no armário Aquele que gosta de coisas estranhas até pra mim Não vou falar-vos disso aqui Ei, rapaz apaixonado pela age Ou aquele que gritou vitória quando eu ainda não ganhei O rapaz que queria casar no fim do primeiro encontro A esse eu nunca respondo Passei aqui para vos ajudar A fazerem o luto também vou sempre lembrar Como é que eu me esqueci a disto? Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo Do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os romeus são verdade E eu já não estou sozinha Ei, rapaz poli amoroso Por muito desconhecido só como mentiroso Ei, há o rapaz que me fez repensar Como eu tomo decisões de vida E dessa vez decidi abrindo Ei, há o rapaz que só me liga Sexta à noite ou aquele que beija mal Mas tem um bom ponto forte Ei, há o rapaz que acha que veio ao psicólogo Uma conversa não é um monólogo Passei aqui para vos ajudar A fazerem o luto também vou sempre lembrar Como é que eu me esqueci a disto? Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha Então, estava aqui a pensar em ti E não moras? Liga para a linha da apoia Diga qual é o seu problema Sim, eu compreendo Diria que é melhor esquecê-la Fica então sem efeito Obrigado pelo seu contacto Ela está fora do mercado Não Eu é que agradeço o seu tempo dispensado Se eu aviso, fala à turma descansado Isto é a minha despedida de solteira Mais uma vez, rapazes, muito obrigado Esta é a minha despedida de solteira Mais uma vez, rapazes, muito obrigado Passei aqui para vos ajudar A fazerem o luto Também vou sempre lembrar Como é que eu me esquecia disto? Mas não vamos fazer disto um assunto Apaguem o meu número Agradeço do fundo do meu coração a atenção Mas foram só uma fase Obrigado pelo desastre Mas os rumores são verdade E eu já não estou sozinha